Música Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tigre e seja bem-vindo a mais um Poké News Hoje eu vou falar sobre muitas novidades do mundo Pokémon Go Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vai comentando o que você vai achando sobre as novidades, beleza? Primeiramente vamos falar sobre informações sobre o novo jogo do Pokémon Que vai ser da região de Galar Primeiramente vamos falar sobre informações do novo jogo da franquia do Pokémon Que é do Sword e Shield Vai chegar agora dia 15 de novembro este ano E foi liberada algumas informações no direct de ontem Foi revelado dois lendários que são icônicos de cada jogo, tanto o Shield como o Sword De um lado temos um lobo que segura com a boca uma espada E do outro um que tem uma aparência aí, que tem um escudo na frente próximo do rosto Eu achei bem interessante Tudo que foi dito dentro dessa conferência não foi falado com muita profundidade Mas deu pra saber pelo menos quais são os dois novos lendários Junto com os lendários também temos uma fixture nova Uma não, duas A primeira é o Pokémon se tornar aí na versão Dynamex Basicamente o nosso Pokémon poderá ficar gigantesco amplificando todos os seus atributos assim como os seus ataques Você terá três turnos para utilizar os seus ataques nessa forma e depois ele vai retornar a sua forma original Bem interessante Em cada batalha você só pode utilizar uma vez esse tipo de transformação em um Pokémon Então claro, a estratégia vai ser a peça chave Além disso também vamos ter um novo recurso que até então nunca foi visto na série principal do Pokémon Que é as Raids Vai ser possível fazer a batalha de Raids em até quatro treinadores Sejam eles amigos que estão próximos de você ou aqueles que você pode encontrar pela internet Bem legal né Nesse caso o Pokémon que você vai enfrentar está na sua forma Dynamex E você poderá ter a chance de capturá-lo ao derrotar ele junto com seus amigos Então a estratégia também vai prevalecer E aí você deve estar se perguntando Mas beleza, eu vou também poder transformar meus Pokémon para se tornar na forma Dynamex Vai, porém somente um do grupo poderá transformar um só Pokémon nessa batalha Então vai ter que ter aí uma comunicação bem interessante para saber quem que vai utilizar e quando O jogo está programado para ser lançado dia 15 de novembro Então prepare-se que vamos ter grandes aventuras vindo por aí Agora falando de Pokémon GO temos uma nova versão chegando Que é a 0.145.1 Foi lançada recentemente outra versão Mas parece que temos uma nova para corrigir alguns problemas Uma coisa muito importante que deve ser lembrado galera Ao se atualizar para essa nova versão Verifique se o seu 5 aventuras está ativado Pelo que parece usuários de Android Ao atualizar parece que ele automaticamente desliga essa função Então ao atualizar verifique e ative novamente Já que estamos na semana da aventura E 50km andados dão aqueles 50 mil de Stardust que você vai ganhar nessa segunda-feira Junto com essa nova versão também foram lançados dois novos avatares Para comemorar também a semana da aventura O primeiro avatar lembra um pouco o estilo Safari Bem interessante, tem tanto da versão masculina como da versão feminina Todos eles são pagos Por exemplo, o chapéu ele fica aí com em torno de 100 Poké Coins A parte de cima fica 150 A Backpack 150 E também os tênis ficam também por 150 no total de 550 Poké Coins Já o outro outfit que chama Backpacker O seu custo que é um pouquinho diferente Backpacker Top custa 80 Poké Coins Backpacker Pack que a própria mochila são 200 Poké Coins Backpack Capers custa 100 Poké Coins E os tênis custam 100 também no total de 480 E por último, mas longe de ser menos importante Foi informado agora o primeiro banner do GoFest lá em Yokohama Bem legal, interessante, temos aparecendo aqui vários Pikachus Também temos Salamence, temos Poliwag ali atrás Sign up Vamos ver o que exatamente vai acontecer neste GoFest Pelo que parece, GoFest Chicago vai ser liberado o nosso Girate O primeiro mítico deste ano Vamos ver o que os outros dois GoFests Um na Alemanha e este em Yokohama vamos trazer de interessante Caso você tenha interesse em participar deste evento Você vai poder utilizar dentro do próprio jogo Para se inscrever clicando na parte de eventos E aí vai ser exatamente que nem os outros GoFests Vai ser por sorteio E aí você vai ter a possibilidade caso sorteado Para comprar o seu ticket Bom galera, este vídeo vai se encerrando Muito obrigado a você que assistiu Se você já deixou um gostei maravilhoso Se você ainda não deixou, está aí uma ótima oportunidade para você deixar Não se esqueça também de se inscrever no canal Me seguir aqui ó, nas redes sociais Estou sempre postando uma coisa extra Me acompanha por lá E aproveite também para ver outro vídeo aqui Exclusivamente feito para você Um grande abraço a você Até o próximo vídeo e tchau!